A nossa banda busca ter um repertório eclético, que desenvolve vários estilos. A gente toca música mais erudita, acadêmica, para essa formação de banda sinfônica. A gente acabou de fazer, ano passado, trilhas sonoras de filmes, que a gente projetou um telão ali no Teatro do CC. Esse ano a gente estava trabalhando também música brasileira com o maestro Diego. E dentro dessa... de buscar público, de fazer extensão, política de extensão com a comunidade, até de oficinas de música que a gente tem, que a gente já trabalhou aqui na UFSM e fora da UFSM com os alunos e professores da banda. A gente idealizou um projeto de trazer figuras conhecidas da música gaúcha brasileira, para os alunos também terem contato com esses ícones da música e aprenderem a interagir. E, ao mesmo tempo, a gente também projeta a visibilidade da banda. Ela tem um alcance maior. Então, é um projeto também de ensino, né? Também para a comunidade ter acesso aos nossos bons músicos, né? de poder acessar e, ao mesmo tempo, estar junto com o projeto aqui da UFSM, né? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim Cada sonho teu me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar É, bárbaro, né? Eu tive esse ano, em junho, no 13 de maio, né? Mas o Centro de Convenções nem conheço ainda, só por fora e por fotos, né? Então, estou encantado também de estar tocando lá nesse espaço que parece ser maravilhoso. E com a formação dessas, com a banda sinfônica, que são raros, né? Assim, eu já tenho uma larga experiência, até posso dizer, de cantar com orquestras e tal Na maior parte, orquestras de formações de corda Ou formações no estilo de uma big band, né? Sim Agora, 45 músicos, né? A maior parte deles de sopa, né? É um... E a percussão, né? A percussão da banda é muito colorida, né? Tem uns instrumentos de teclado E outros instrumentos Vários instrumentos de percussão Que numa formação, por exemplo, de sinfônica não tem É um colorido maior com a percussão Então, muito legal É uma experiência Estou honrado com o convite, estou alegre Já ensaiamos, já foi nota 10 A rapaziada manda ver É um... Isso não significa realmente Isso não significa realmente Se você não tem que ter aquele sinal É algo que eu tenho que dizer Do I, Do I, Do I, Do I, Do I, Do I... Isso não significa realmente Tudo à fazer, tudo à fazer, tudo à casa Do I, 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 Do I... If it ain't got nothing Do I, 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 do I It don't mean a thing If it ain't got nothing Do I, 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 do I It don't mean a thing All you gotta do is sing Do I, 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 do I It makes no difference if it's through your heart Just give that rhythm everything you've got It don't mean a thing If it ain't got nothing Sua tua 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 não tem erudição, continua sendo um músico popular, um compositor popular, mas ao longo de tanto tempo eu quero crer que sim, que a minha composição se aprimorou, de uma coisa um pouco mais rústica, simples ou simplória, em termos de harmonia e tal, para um conhecimento mais do que não deixa de ser um caminhar para o erudito, para um aprendizado musical. Inclusive por esse contato, contato com gente que... Mas uma influência de Jazz Brasil, isso aí... Também, aqui no Sul é bem forte, né? Instrumental, tem movimento forte, música urbana, influenciado pelo Jazz Brasil. Vai aprendendo... Somente nesses arranjos que nós estamos tocando, fica bem claro. Na verdade, assim, a banda está tocando Big Band, só que é amplificada, não é uma música erudita. Nós estamos fazendo todo o repertório desse show, a influência do Jazz e do Soul. Então, é... Claro, tem algumas, como é que eu vou dizer, especificações assim, refinamentos, né? Que talvez lembrem um pouco a música erudita, mas na verdade é uma grande Big Band que está acompanhando as músicas do Ney e outros grandes sucessos. Música 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 Música